E aí, Richard, cara? O que era que você fazia da vida, né? Eu sei que você tem um trabalho por fora que você faz até hoje, mas antes de conhecer as apostas, você estudava o quê? Você fazia o quê? Então, no começo, assim, foi muito aleatório, né? Comecei a trabalhar muito cedo, então, por motivos familiares, comecei a trabalhar muito cedo. E com 17 para 18 anos, trabalhava de garçom. Olha só. De garçom, e eu ia trabalhar num domingo, só que eu queria folgar nesse domingo. Apareceu uma prova para eu fazer, da Polícia Militar. Foi onde eu fiz a prova, só por fazer mesmo, e passei. Você nem estudava. Eu saí crudo do ensino médio, estudei em escola pública, só que sempre fui dedicado, assim, né? E passei no meu primeiro concurso, com 18 anos. E eu já estava cursando Educação Física, só que aí eu tranquei para terminar o concurso. Que massa. É onde eu estou até hoje, fazer nove anos aí. Aí você é policial militar? Sim, lá no Espírito Santo. Que massa, cara. E aí, como foi o seu primeiro contato com as apostas esportivas? Então, eu tenho que agradecer a Polícia Militar, porque quem me apresentou foi um amigo meu, Policial Militar. Ele, eu via direto eles conversando, ah, não sei o quê, tem um cara bom aqui que eu estou seguindo. Eu nem dava bola, ele estava trabalhando e tal, os caras comentando que na hora do almoço, que ninguém te fala, né? Ou no café, alguma coisa assim. Ah, eu estou seguindo, pô, estou ganhando dinheiro aqui, eu estou ganhando, tipo assim, na época, era 2017, ganhando 50, 100 reais aqui, por semana e tal. Eu falei, caraca, esses caras estão ganhando dinheiro, estão me matando trabalhar aqui, fazendo escalar isso, fazendo um monte de coisa, esses caras estão ganhando dinheiro. Só ouvir, né? Sim. Aí, teve um belo dia que até me tornou amigo meu muito, esse rapaz. Aí ele falou assim, ele me apresentou, ele falou assim, rapaz, cria a conta aí, você não vai perder nada não, só bota 50 reais, 100 reais lá e você segue o cara. Aí eu falei, pô, mas como é que é isso aí? Ele falou, ah, mas você tem que ficar à disposição, ele manda lá e você só copia e faz. Aí eu olhei, olhei assim, de primeiro, falei, vou entrar nessa porra não, meu irmão, deve ser igual pirâmide, alguma coisa assim, tinha que acabar de tomar um ferro, um negócio de pirâmide na época. Aí eu falei, vou entrar nessa porra não. Aí eu passei um tempo aí, fomos na casa dele lá, que teve uma resenha, falei, rapaz, esse final de semana aqui estourou aí, velho, estourei, fiz não sei quantas unidades. Eu falei, que porra é essa, velho, de unidade? Ele falou, te chamei aquela vez pra participar, pô, entrar no negócio de aposta. Aí eu falei, deixa eu olhar isso aí. Aí ele foi e me ensinou, eu fui criar a conta, né? Aí eu falei, mas você está fazendo como? Ele falou, estou seguindo o Danilo Martins, na época. Ele falou, rapaz, esse Danilo aqui é pica, não sei o que, esse cara manda bem pra caramba na VAR, ele sabe tudo, meu irmão. Aí foi onde eu comecei, comecei seguindo o Danilo Martins. Na época, eu tenho até outro que eu guardo, que eu acho massa isso, né? Print das minhas apostas de 5, de 8, de 10 reais, isso é hoje. Você fez um depósito de quanto ali? O meu primeiro depósito, acho que foi de 50 reais, 100 reais. Só que eu segui o Danilo, só que naquela, tipo assim, como toda uma pessoa que inicia assim, eu chegava do serviço 6 horas da manhã, que eu trabalhava no plantão de noite, chegava 6 horas da manhã, estava rolando um China lá, meu irmão. Falei, não, esse China aqui, eu vou olhar essa porra aqui, vou... Aí, ia e perdia. Foi. É, por isso que eu achei curioso, né? Porque você entrou nas apostas já seguindo alguém, né? Sim. Só que a maioria das pessoas entram e fazendo suas próprias apostas, cometendo seus próprios erros ali, é difícil ter o controle e a disciplina pra seguir. Eu não sei como esse amigo meu conheceu o Danilo, que... Mas, o primeiro contato que eu tive, tipo assim, ele poderia me apresentar qualquer outra pessoa que eu estivesse seguindo. O primeiro pessoal que ele me falou foi sobre o Danilo Martins, entendeu? Que era a pessoa que ele estava seguindo. Aí, tinha um amigo meu, amigo dele na época, hoje é amigo meu também, que fazia... Que ele fazia beisebol e tênis. Hoje ele está até no Bolsa Esportiva, que é o Sábio. Desde aquela época, o Sábio já mandava, ele tinha um grupo telegando e mandava pra gente. Só que, como eu estava no começo, eu não tinha essa... Eu não sabia a questão de gestão de bancas, essas coisas assim. Aí, eu comecei a apostar em outras coisas. Aí, eu comecei, igual eu falei, chegava de manhã, estava rolando um China lá, que começa quatro horas da manhã, eu ia, apostava e perdia dinheiro, tá ligado? Aí, você ganhava com o Danilo e perdia na sua banca. Era desse jeito. Você pegou a melhor fase ali do Danilo, não foi? Foi, foi, peguei a melhor fase. De final de semana, ele poucava 30 unidades, meu irmão. Foi a melhor fase, sim. E eu não sacava, mas também eu não fazia aporte. Sim. Era só com o dinheiro que estava lá. Foi construindo capital ali. Só com o dinheiro que estava lá. E as limitações demoravam mais tempo, né, pra acontecer. Se eu te falar, eu não tive conta limitada por causa disso. Como minha unidade era baixa e eu não... Ah, e você perdia no outro. E eu perdia nos outros, eu não era limitado. Depois que eu parei de apostar nesses outros mercados, que eu fiquei só seguindo o Danilo mesmo, eu não fui limitado. Porque, tipo assim, eu tinha uma banca baixa. Eu tinha medo de botar muito dinheiro. Então, eu fui ser limitado em 2020, na minha conta, entendeu? Sim. Então, demorou um pouco.